Se liga nessas imagens que não é coisa que a gente vê todo dia. Para executivos pedirem desculpas publicamente, é porque alguma coisa muito ruim, irrefutável e arrombástica aconteceu. A razão para Kazuo Hirai e outros estarem vestindo as sandálias da humildade, é o histórico hack da PSN que aconteceu em 2011. Esse foi um dos momentos mais baixos da marca Playstation e da própria Sony, e como foi que tudo isso aconteceu, é o assunto do vídeo de hoje, e vai ser agora, só vem. E aí topzeros, tudo bem com vocês, eu espero que sim, eu sou o Ed e sejam bem vindos a mais um vídeo. Se você caiu anonimamente por aqui, você caiu no Apert Start, onde videogame é uma das melhores coisas da vida, então tamo junto, e vambora. PSN é a Playstation Network, é a rede online da Sony que conecta mais de 100 milhões de usuários. Basicamente é a forma que a Sony distribui os seus serviços digitais, que vão desde a loja de games para o Playstation, até outras formas de entretenimento. Para acessar uma rede como a PSN, é preciso criar uma conta, uma pessoa entra com seus dados pessoais, coisas como nome de usuário, senha e cartão de crédito por exemplo, e confia nessa empresa. Conta feita é assim que se ganha acesso a uma rede, em outras palavras, é assim que a pessoa é autorizada a acessar essa rede. Um hack significa exatamente o oposto disso, é um acesso não autorizado, é uma toshiragem, é alguém acessando informações que não deveria estar acessando, é um completo estranho, não necessariamente bem intencionado acessando as nossas informações pessoais. O que aconteceu com a PSN em 2011 não foi pouca coisa, foi um hackeamento de proporções épicas, a PSN foi literalmente arrombada. Para entender como a Sony permitiu e criou todas as condições para que fosse completamente hackeada, passando quase um mês inteiro fora do ar, a gente tem que viajar no tempo para o comecinho dos anos 2000, quando a internet ainda era hormonal, e ainda sofria com espinhas no rosto. Na data de publicação desse vídeo, a PSN já passou dos 15 anos de idade, e pensando em funcionalidades é um serviço completamente diferente de quando começou em 2006. E eu estou sendo bastante generoso quando digo que começou em 2006, porque na sua primeira versão, a PSN fazia quase nada, era praticamente um navegador de internet muito ruim, e até comprar um jogo nela era uma missão difícil. Em 2006 já estava rolando a geração do Xbox 360, do Playstation 3 e do Nintendo Wii, e a internet já era uma ferramenta, que fazia parte do dia a dia da vida das pessoas. Então pensa comigo, não é estranho que a Sony estivesse ainda engatinhando nesse tipo de serviço. Se a gente olhar para a concorrência, a Xbox Live em 2006 já era um serviço completo bem diferente do que é hoje, mas ainda assim completo. E a explicação para isso passa diretamente pelo fato que o serviço online da Microsoft começou na geração anterior com o Xbox clássico. Integrar a internet e serviços online ao seu console foi uma grande sacada da Microsoft, e faz a gente pensar, se o Xbox clássico já estava totalmente integrado à internet desde 2001, por que o Playstation 2 não seguiu pelo mesmo caminho? A resposta passa pela famosa resistência a mudanças. A Sony apostava em um modelo de negócios totalmente tradicional. De certa forma, ela até preparou o PS2 para a internet, mas fazer a internet ser parte integral do negócio era um território desconhecido, e o desconhecido é sempre extremamente desafiador. Até mesmo corporações gigantescas como a Sony são incrivelmente resistentes a mudar e aprender coisas novas. E aprender não precisa ser tão complicado, e pode trazer muitas oportunidades, como por exemplo, muita gente tem receio de começar um canal no youtube porque não sabe editar vídeos e acha que vai ser muito complicado de aprender. Bom, se esse é o seu caso, quero te apresentar o Movavi Video Editor 2022, que é um editor de vídeos focado em facilidade de uso. Em poucos minutos, qualquer pessoa aprende a usar e consegue produzir um vídeo top. Áudio é uma das coisas mais importantes de um vídeo, e com a autocorreção de som em apenas um clique, facilmente você consegue remover barulhos de fundo, melhorar a qualidade da sua voz ou até distorcer a voz com vários efeitos diferentes. Fazer transição entre cenas, adicionar textos, imagens e outros efeitos leva segundos. Quando tiver tudo pronto, é só clicar em exportar o vídeo e subir para suas redes sociais. O editor é completo, mas se você quiser ainda mais, a Movavi Effect Store tem muitas opções de efeitos, músicas e imagens, tudo prontinho para você usar. O link para baixar e testar o Movavi de graça por 7 dias está na descrição do vídeo. E com o código YYM21 você ganha 20% de desconto na hora da compra. Eu tenho certeza que especialmente na época do lançamento, muita gente ficou curiosa a respeito da porta de expansão que existe na parte de trás dos primeiros modelos de Play 2. A real é que essa porta serve para colocar um HD, e principalmente um adaptador de rede, que serve para conectar o Play 2 à internet. Isso significa que Ken Kutaragi, conhecido por seu pai da família Playstation, quando concebeu o Play 2 pensando nas funcionalidades online, mas ele pensou na internet como sendo um recurso a mais para os desenvolvedores, e não como um serviço integrado de fábrica ao coração do console, como a Microsoft fez. No Play 2 não existia um serviço centralizado como o Xbox Live, e agora a gente começa a entender porque em 2006 a PSN estava apenas engatinhando, enquanto o Xbox Live era um serviço muito mais completo. Na era do Play 2, cabia a cada desenvolvedor criar seu próprio servidor se quisesse colocar o seu game online, e a consequência é que pouquíssimos games usavam esse recurso. Mas quis o destino que o Play 2, fizesse um sucesso comercial absurdo mesmo com um serviço online fraquinho. O que levou a Sony a acreditar que naquele momento não precisava investir em infraestrutura para ter sua própria rede de serviços online, e assim o PS2 ia muito bem obrigado. E isso realmente foi verdade, para aquele momento, porque pensando lá na frente, foi um erro estratégico colossal. Enquanto a Xbox Live já era uma criatura amadurecida pronta para encarar o futuro, a PSN da Sony era uma criatura primitiva que precisaria de muito tempo e investimento para evoluir. Tempo era uma coisa que a Sony não tinha, o PS3 teve um lançamento muito complicado e estava levando uma surra do Xbox 360 em todas as frentes. Para sair do buraco que cavou para si mesmo, a Sony teve que mudar radicalmente de estratégia em um curto espaço de tempo, e fazer coisas com pressa nunca é a melhor solução. Com pressa a gente tende a pegar atalhos, a ser menos cuidadoso do que deveria, e é aí que os vacilos acontecem, e sabe quem adora vacilos? Os hackers, e eu já volto nesse assunto. Tanto o play 1, quanto o play 2, para a alegria dos consumidores e tristeza da Sony sofreram imensamente com a pirataria. Aqui no Brasil então, foi a festa do capitão gancho, do barba azul e do jack sparrow todos juntos ao mesmo tempo. Mas o problema da pirataria foi global, e quando chegou no PS3, a Sony teve uma preocupação muito grande e tentar conter a pirataria de todas as formas possíveis. E por um bom tempo, parece que ela conseguiu. Parecia que a Sony tinha feito o PS3 à prova de pirataria. Do lançamento do console em 2006, levou um bom tempo até que os primeiros indícios que a casa da Sony teria sido arrombada começassem a surgir. Foi em 2011, que um grupo chamado Feio Overflow anunciou para o mundo que o sistema de proteção do PS3 era ridículo. De forma super simplificada, o sistema anti pirataria da Sony funciona na base da verificação de uma assinatura digital. Então, por exemplo, para o PS3 reconhecer um jogo como legítimo, ele tem que vir assinado pela Sony, que se não tiver assinatura, o jogo é fake e não roda. Essa assinatura era para ser a coisa mais secreta e protegida do mundo, e spoiler, não era. O Feio Overflow descobriu como assinar o jogo sem a Sony, e isso abriu as portas do PS3 para rodar jogos não autorizados. O detalhe aí é que o Feio Overflow divulgou a sua descoberta, mas não divulgou como fazer isso, e nem a assinatura secreta em si. Nessa altura da história, a descoberta do Feio Overflow poderia ser classificada como um rumor, como um boato, mas isso estava para mudar. E foi aí que a sequência de eventos que levaram ao hackeamento da PSN começaram. Esse aí na tela é o George Hotz, conhecido entre os hackers como Geo Hotz, e ele fez o que o Feio Overflow não fez. Ele descobriu a tal chave secreta e divulgou essa chave publicamente no seu próprio site para quem quiser usar. A festa ficou completa quando um outro hacker chamado Graf Chocolô criou um firmware especial para o PS3, que quando instalado, digamos que expandia as possibilidades de uso do PS3 para muito além do que a Sony gostaria, e entre outras coisas permitia usar a chave pública do Geo Hotz. A gente tem que lembrar que a Sony achava que com o PS3 havia criado um console à prova de hacks, então o que será que ela achou dessas novas descobertas? Ela ligou o modo full pistola e começou a caça às bruxas. Ela usou todo o seu poder de Hadouken jurídico para perseguir e pressionar os dois hackers que aparentemente haviam feito impossível. Por outro lado, o que é totalmente possível é te lembrar que se você tá curtindo o vídeo até aqui, não esquece de deixar o like e se inscrever se ainda não for inscrito. Não deixe para depois, senão você acaba esquecendo. Faz isso agora porque é assim que você fortalece o canal. Entre processos judiciais e até batidas policiais residenciais, a situação ficou complicada para o Geo Hotz e para o Gref Chocolô, que agora tinham um alvo nas costas e passaram a ser perseguidos por uma corporação gigante multimilionária. O que a Sony não esperava que essa caça às bruxas teria consequências. Talvez você já tenha ouvido falar de um grupo de hackers chamado Anonymous. Após a perseguição implacável aos dois hackers do PS3, o grupo Anonymous tomou as dores e postou a seguinte mensagem nas redes. Parabéns Sony, você conquistou a nossa atenção total. Nós consideramos suas ações legais contra nossos parças Geo Hotz e Graf Chocolô como imperdoáveis. Você fez uso abusivo do sistema judiciário para tentar esconder como seus produtos funcionam. Você está atacando seus próprios consumidores simplesmente por querer saber como seus produtos funcionam, e assim está violando a privacidade de milhares de pessoas por pura ganância corporativa e por controle sobre seus usuários. Agora você vai conhecer a fúria do Anonymous. Você cutucou a onça com vara curta, e vai sofrer as consequências dos seus atos. Conhecimento é livre, nós somos os Anonymous, nós somos uma legião, a gente não perdoa, e a gente não esquece. Acho que todos nós concordamos que essa é uma mensagem que tem um tom bastante ameaçador. Mas o que é que um grupo de hackers chamado Anonymous poderia fazer contra uma gigante corporativa Sony? No comecinho de abril de 2011, quem tentava acessar a PSN dava de cara com essa mensagem. Ocorreu um erro e você foi deslogado da Playstation Network. Será que isso tinha relação com Anonymous? Sim, eu tenho certeza. A retaliação tomou forma em um ataque conhecido como DDOS, que é um jeito de sobrecarregar um servidor com tantos acessos, ao ponto que ninguém mais consegue usar. Passados alguns dias, o grupo Anonymous encerrou o ataque, entendendo que eles estavam prejudicando mais o consumidor do que a própria Sony. Por um breve momento, parecia que as coisas estavam voltando ao normal, até que no dia 19 de abril, a PSN começou a apresentar problemas novamente. Dessa vez com uma estranha mensagem de serviço passando por manutenção, e eu digo estranho porque dessa vez foi a própria Sony que derrubou a PSN preventivamente, sinal que tinha algo mal cheiroso circulando no ar. A Sony ficou na miúda enquanto podia, mas eventualmente teve que fazer um anúncio com a imprensa, porque os usuários não tinham ideia do que estava acontecendo e estavam ficando doidinhos da Silva. Foi aí que ela informou que a PSN estava sendo atacada, e que até que a situação normalizasse, ela ficaria fora do ar. Essa pausa era para durar um ou dois dias, mas acabou durando uma semana, e aí não teve jeito, a Sony teve que jogar a real. Pela primeira vez ela admitiu que a situação estava brava, e que os dados de mais de 70 milhões de usuários foram parar nas mãos de desconhecidos. Nomes, emails, endereços, senhas, informações financeiras, cartões de crédito, tudo que você pode imaginar foi parar nas mãos dos hackers de alguma forma. E agora voltamos àquela cena do comecinho do vídeo, com os executivos da Sony, no dia primeiro de maio de 2011, admitindo a falha de segurança e se desculpando publicamente. Como uma forma de acalmar a galera, a Sony ofereceu alguns jogos, 30 dias de Playstation Plus de graça, e um ano de proteção contra roubo de identidade, e teria sido muito massa se os problemas tivessem acabado por aí. Apenas um dia após o pedido oficial de desculpas, foi descoberto um segundo ataque, dessa vez na rede da Sony Online Entertainment, que cuidava de jogos online como o Everquest por exemplo. E nesse outro arrombamento, lá se foram os dados de mais de 25 milhões de pessoas. A pergunta que não quer calar, é como uma empresa do tamanho da Sony tinha tantas falhas de segurança nas suas redes. Um dos motivos que eu sei que é difícil de acreditar, é que a Sony não tinha um setor dentro da empresa dedicado a segurança das suas redes. Um outro motivo, é que sempre que uma empresa rica e gigante começa a perseguir pessoas, por mais razão que ela tenha, gera um certo nível de revolta, e às vezes essa revolta se transforma em ações. Hackers de plantão passaram a monitorar e investigar o comportamento dos servidores da Sony, em busca de possíveis falhas de segurança. Diz a lenda que durante esse monitoramento, os hackers identificaram uma versão desatualizada do Apache, que é um software para criar e gerenciar servidores de internet. Sabendo a versão do Apache que estava rodando, eles puderam explorar falhas de segurança relativas a essa versão, o que eventualmente levou ao arrombamento da PSN. A Sony nega até hoje que esse tenha sido o caso, mas também não ofereceu nenhuma outra explicação além de sofrermos um ataque criminoso para o ocorrido. O curioso é que ninguém jamais foi preso pelo hackeamento da PSN, o que significa que nenhum culpado foi encontrado. E eu sei o que você está pensando, e o Anonymous Ed, não era o suspeito mais óbvio? Até era, mas o grupo Anonymous assumiu apenas o primeiro ataque de DDoS, aquele que sobrecarregou a PSN, e nega ter tido qualquer participação no roubo de dados dos usuários. E até hoje nada foi provado contra eles, apesar das suspeitas. O hack da PSN custou a milhões de usuários a perda da sua privacidade, mas e a Sony? Quais foram as consequências para ela, além de passar vergonha em escala colossal? Se você acha que a Sony foi punida severamente, de alguma forma você está completamente enganado. Parece estranho falar assim, mas no meio de um mar fecal, parece que a Sony deu sorte, porque aparentemente não houve nada de significativo em termos de fraudes financeiras geradas a partir dos dados vazados pelo hack. A Sony teve que se comprometer a investir em segurança, e finalmente criou um setor só para isso. Contratou até serviços externos para monitorar 24 horas o tráfego da sua própria rede, para assim identificar qualquer movimento suspeito de forma mais rápida. O Canadá e o Reino Unido processaram a empresa, buscando alguma forma de ressarcimento financeiro pela exposição dos dados dos consumidores daqueles países. E ela também teve que explicar o ocorrido em detalhes para o congresso americano e até para o FBI. Ela teve que contar sobre a natureza dos eventos e como foi que ela comunicou o problema com os usuários. Geekka entre nós passou longe de ser transparente, a galera passou dias sem saber o que estava acontecendo e o que exatamente foi cair nas mãos dos hackers. No fim do dia, apesar das falhas de segurança grotescas, nenhuma cabeça rolou, nenhuma demissãozinha, nada. Precisou a rede toda vir abaixo, para a Sony finalmente se mexer e criar um setor de segurança de rede com o chefe responsável. Isso por si só já mostra como ela estava despreparada para o tipo de serviço que oferecia, o que acaba comprovando que a PSN não foi exatamente planejada, que foi construída aos trancos e barrancos com pressa do jeito que deu no começo da vida do Playstation 3. Somando tudo isso, a história da raiz do problema ter sido causada pelo software de servidor desatualizado, não parece estar tão distante da realidade assim. Mas a real é que ninguém sabe apontar apenas um culpado, ou o que aconteceu exatamente. E nem assim a Sony perdeu credibilidade significativa com seu público. Público que pela sua privacidade exposta, ganhou jogos grátis e aparentemente ficou muito satisfeito. Ai meus amigos, a vontade de jogar games é tão grande que faz a gente esquecer de muita coisa muito rápido. Pelo menos nunca mais houve um evento da mesma proporção na PSN, sinal que as medidas que a Sony tomou deram algum resultado, ou pelo menos as notícias não chegaram a público, como aconteceu em 2011. Eu me lembro bem dessa época, e lembro que peguei dois games na faixa daqueles que a Sony ofereceu, o Infamous e o Super Stardust. Mas e você, quem você acha que é o culpado? O que é que você se lembra do hack arrombástico da PSN? Você teve algum preju por causa dele? Você lembra quais jogos você escolheu? Me conta aí nos comentários. Eu quero agradecer e dar as boas vindas aos apoiadores que chegaram ou renovaram durante essa semana. Adriano, Alexandre Cavalheiro, Diego Oliveira, Diogo Nascimento, Engenharia Elétrica UFC Sobral, Franklin Gonçalves, GL Espina96, Marcelo Eron Silva, Miguel Anjos, Mikael Zeferino, Nadsson Souza, Odenilson Rocha, Playstar Collection GNO e o Sérgio. Valeu pela presença e como sempre, jamais se esqueça que videogame é uma das melhores coisas da vida. Paz!